E olha gente, começa na semana que vem o pagamento da primeira parcela do IPVA 2018 e esse ano tem mudanças, viu? Secretaria Estadual da Fazenda não vai mais enviar aquelas cartinhas tradicionais que chegavam pelos correios. Os contribuintes vão ter que acessar a internet ou recorrer às agências bancárias para saber o valor. É uma medida que tem gerado bastante polêmica. O Valdir precisou da internet para consultar o valor e o vencimento do IPVA desse ano. Isso porque essa correspondência aí, que todo proprietário de veículo estava acostumado a receber pelos correios, não vem mais. O mecânico não gostou da mudança. Fica mais difícil, né? A gente tem que ficar atento nas contas que chegam no começo do ano, né? Se não... Se não, vai ficar atrasado nas contas. A novidade foi anunciada pela Secretaria Estadual da Fazenda. O contribuinte não vai mais receber a cartinha de aviso do imposto. A medida dividiu opiniões. A carta veio para lembrar, né? E agora está mais difícil. Eu acho que do outro jeito era mais fácil. Dificulta um pouco, né? Acho que as pessoas que não têm acesso à internet, dificulta. Pessoa mais idosa, às vezes correria, a gente não vê. Para quem tem acesso à internet, a consulta pode ser feita pelo site valoripva2018.fazenda.sp.gov.br Basta informar no espaço reservado o Renavan, que é o registro do veículo, e a placa. Nos caixas eletrônicos das agências bancárias, também é possível conferir o imposto. O IPVA é cotado pelo valor venal do veículo. Este ano está menor, cerca de 3%, e pode ser pago à vista com desconto ou parcelado. O primeiro vencimento é dia 9 de janeiro.